O que é a marca que vem na cabeça de cada segmento? E te perguntarem qual a loja de decoração no segmento lar? Design Gallery. Não tem jeito, né, João? Já entrou na nossa cabeça. A gente pensa em deixar a nossa casa mais gostosa, aconchegante para receber os amigos, a gente pensa em Design Gallery. Pensa em organizar a nossa cozinha, o nosso banheiro, a gente pensa em Design Gallery. Isso é muito gostoso, você saber que as pessoas entenderam o que você quer passar, o que você quer vender com os seus produtos. É um prazer muito grande, viu, Renata? Primeiro porque a gente ficou em decoração e artigos para o lar com mais que o dobro do segundo colocado. Então isso dá um orgulho muito grande para a gente. Primeiro que a gente tem uma loja há pouco tempo na realidade, Design Gallery tem cinco anos agora. Então, quer dizer, a gente tem crescido a cada dia procurando escutar os clientes realmente, ver o que é melhor para os clientes, negociar por eles. Eu tenho que agradecer também para a nossa equipe, que a equipe realmente faz parte, a loja realmente são os funcionários que trabalham na loja e realmente dá um trabalho muito grande, mas é muito prazeroso. Dá muito prazer fazer realmente o que a gente faz. E aí ele leva, ele faz tudo aquilo que a gente vê ali, que às vezes eu fico com uma inveja do João, ele vai levar essa panela para casa, ele cozinha mesmo, ele fala de um jeito que ele experimentou tudo. A Juliana é esposa do João, agora eu quero saber, ele experimenta mesmo em casa? Experimenta. Você é sortuda, hein? Pois é, é muito bom, porque a cada dia tem uma novidade para a gente experimentar, ver se é aquilo mesmo que dizem e é muito legal. Você participa também, vocês foram viajar agora recentemente, você acompanhou ele nas feiras, né? Sim, sim, sempre que é possível eu acompanho ele na escolha dos produtos, tanto aqui quanto lá fora, é muito bom. Agora ele, essa simpatia, essa alegria toda em casa, você chega estressado? Às vezes um pouquinho estressado, mas na verdade o bom humor sempre predomina. Tem jeito, né? Acho que quem é de verdade sabe quem é de mentira, você não ia enganar a todos, mesmo porque quando eu falo todos é porque o João, ele investe muito em mídia aqui na nossa região. Esse é um evento, o Top of Mind, ele premia as maiores empresas, as empresas que são lembradas mesmo, né? Do grande público, um evento que quem vota é o público, pesquisa com eles e você investe mesmo na nossa mídia regional em vários programas, em várias emissoras e com o seu programa, inclusive na Santa Cecília TV. Exatamente. A gente estava comentando com o pessoal da família Teixeira agora justamente isso. Eu invisto muito e a Santa Cecília realmente é um canal que eu adoro, realmente eu faço o teu programa, faço o nosso programa na Santa Cecília também e realmente a gente investe muito em propaganda, a gente realmente investe muito na loja, muito em produto, realmente depende disso fazer. A gente tem aprendido cada dia a mais para deixar realmente a loja do jeito que os clientes querem. A nossa preocupação é essa, eu estou lá na loja para negociar pelos clientes, eu tenho que fazer o melhor para eles, eu tenho que trazer as melhores linhas para eles, os melhores produtos, as melhores marcas, mas com um preço muito bom, com uma qualidade muito boa, dá mais do que a pessoa espera. Eu sempre falo, o nosso desafio é fazer mais do que a pessoa espera, esse é o nosso desafio. Você é um grande empreendedor aqui da nossa região. Inclusive eu contei essa história agora no ar com a Silvia, ela super emocionada que não sabia, então ela, nossa, é um presente, 50 anos, né, que o Complexo Santa Cecília, o Grupo Santa Cecília faz, então ela ficou bem feliz. Agora, qual o caminho? Você que é um grande empreendedor, qual o caminho? As pessoas que reclamam tanto, né, não dá, em Santos eu não vou investir, aqui nada certo e você investe tanto e você acredita, qual o caminho para as pessoas que estão assistindo? Tem a questão da intuição, tem a questão do trabalho, todo mundo fala, ah, trabalhar muito, lógico, é importante trabalhar muito, mas o principal, Renato, eu acho que é sentir realmente, sentir o público, sentir os clientes, fazer o melhor por eles. Quando você faz o melhor, a coisa flui, seja a área que for, pode ser qualquer área, se você trabalhar bem, se você fizer o melhor, quer dizer, realmente se empenhar naquilo, a coisa flui de uma forma, que você não possa pensar se tem crise no mercado, se não tem, se as coisas estão boas, se não estão, não pode pensar nisso, você tem que pensar em fazer o melhor, quando você faz o melhor, com muito carinho, com muita dedicação, a coisa flui. É, inclusive eu te falei, a gente fez um programa especial com a Lena, nossa psicóloga de toda terça-feira, falando sobre a alma, sobre a importância da alma e tem uma hora que quem trabalha, como que consegue superar isso com o profissionalismo, com a técnica, quando deixa isso de lado, porque isso flui naturalmente, e deixa a alma falar, e você consegue fazer isso? A gente procura fazer isso, né, na realidade é a parte da intuição. Outro dia perguntaram para um grande empresário, um dos maiores do Brasil, se ele se preocupava mais com o planejamento ou com a intuição? É a verdade, a gente finge que é planejamento, mas é a intuição. No fundo, acaba sendo isso. Que bom, né? Que bom. Você trabalha com a intuição, porque ela trabalha com estatística, com números, né, Juliana? Não, não é a parte das coisas com números, mas eu acho que a intuição deixa fluir muita coisa, a gente consegue descobrir novas formas de fazer, possibilidades e é muito importante. Eu acho que o caminho é esse, o caminho do sucesso para o empreendedor, para o empresário, para o executivo, é trabalhar sim o seu profissionalismo, a sua técnica, a sua metodologia, mas não deixar isso apagar a sua alma, a sua intuição. Então, esse tem que ser maior. Parabéns, João, e por isso que a Design Gallery está aí nesse crescimento. E aí Amém